Quem tá apaixonado? Vamos lá! Fogo e paixão Ah, vou dar beleza e vi no seu olhar E desse jeito vou me apaixonar Já não sei o que fazer Se você não está nem aí Mantenha recado pro meu coração Pra esquecer logo essa paixão Quem insiste de querer Me diz o que fazer Mas quando amor acontece A gente se entrega o poder de se amar Fico o tempo inteiro no mundo da lua É um desejo que bate em meu ser É loucura que me faz sonhar É o amor É o amor É o amor Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Vambora! Oh! Diz! Mas quando amor acontece A gente se entrega o poder de se amar Fico o tempo inteiro no mundo da lua É um desejo que bate em meu ser É loucura que me faz sonhar É o amor É o amor É o amor Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Joga a mãozinha pra cima, galera Vai! Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver É fogo e paixão Oh, pinta Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo Sai do chão, galera! Vai! Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Oh, pinta Seu nome na calçada e você vai ver Que logo o mundo inteiro vai perceber Que o nosso amor é fogo É fogo e paixão Vai, mamãe! Oh!